Saleb, Dadassa! Dadassa, mamãe, vem cá, mamãe arrumar a calça, ó! Dadassa, cuidado, cuidado! Saleb, Dadassa, cuidado, senão você vai cair de cabeça! Olha, Dadassa! Vem cá, mamãe arrumar, ó! Mamãe arrumar, ó! O que é isso, Kaleb? Senta lá, ó, pra você mexer, senta lá! Dadassa, agou o peixe! Não mexa aí, Kaleb! Não mexa aí, Kaleb! Tá aí, Kaleb! Tá aí, Kaleb! Tá aí, Kaleb! Tá aí!